Hoje também é atrasado, mas ainda tá valendo. Bom, todo dia eu tenho tanta coisa pra ser grata. Eu tenho uma gratidão hoje por algo da minha personalidade e que eu acho que me faz muito bem. Eu não ligo pras neuroses, né? As neuroses, as pessoas têm suas neuroses, né? Eu não ligo pras neuroses, eu acho que é uma coisa... é isso. Eu tiro sarro das neuroses, eu acho graça das neuroses e eu consigo realmente colocar as neuroses num lugar onde o ego não está. E isso eu acho que é um bem, acho que da minha personalidade. Tenho uma gratidão enorme hoje pelo dia de hoje, que foi super legal e essa convivência com os ingleses e tanta lembrança do período que eu morei aqui e todas as vezes que eu venho e realmente viver, ter a casa aqui e poder conviver com o vizinho e entender como que o respeito faz realmente um país. Tem vizinhos com crianças do lado, tem escola na frente e é um respeito não só pelo silêncio, mas pela amizade, pela limpeza. O respeito faz um país. Gostaria tanto que o Brasil fosse assim, que a gente conseguisse fazer uma vizinhança respeitosa como é na Inglaterra, em outros países também. Então, acho que eu tenho uma gratidão muito grande de poder viver isso numa comunidade e de uma forma tão bacana. E eu acho que a pessoa que eu queria muito, muito, muito agradecer hoje é a Fernanda, minha irmã. Apesar de cansada, ela teve um batidão comigo hoje para comprar as coisinhas de Natal e os alimentos, para a gente poder montar uma mesa bonita e se divertir e aquele monte de gente, aquele monte de... Foi muito bacana, cara. A gente se divertiu muito, chegamos agora. Então, hoje foi um dia de festa, viu? Um dia de festa, festa, festa. Thank you!